Olha, as academias de artes marciais já voltaram as atividades para um clube de karatê aqui da capital. Foi um tempo de comemorar presencialmente o aniversário de fundação. Por aqui, as aulas presenciais de karatê foram retomadas no dia 28. Foi um longo período de espera. A garotada já não aguentava mais. Na pandemia, lá em casa, tinha menos espaço e era ruim. Não tinha ninguém para ver se estava certo ou errado. E aqui tem? E aqui tem. Estava fazendo falta o karatê? Estava. Muita falta. Por quê? Porque eu não estava treinando direito. O Clube Karatê União foi criado há 32 anos. Sempre, na data do aniversário, é realizado um torneio como este. Com a volta da academia às atividades, a tradição foi mantida. Nós estamos em comemoração. Estamos comemorando os 32 anos, aproveitando e fazendo um torneio interno para não deixar passar em branco essa data. Aulas de volta, primeiro torneio realizado e medalhas já no peito. Felicidade dos atletas, mas também dos familiares. Que o diga a dona Eliane, mãe de Ian, um dos entrevistados do início desta reportagem. Seu filho gosta de vir para cá, né? Gosta, adora. Ele já estava assim, querendo já as aulas presenciais. Porque a gente sabe que não é igual a online, né?